Dedicação para meu pai Sempre vou lembrar Havia um homem chamado Sebastião de Camargo, nascido em Cornélio Procópio, no coração do Paraná. Desde jovem, ele era conhecido por sua honestidade e dedicação ao trabalho. Sebastião era um homem simples, mas sua força e determinação eram admiráveis. Ele era pai de nove filhos, sendo três já falecidos, restando ainda seis filhos que se tornaram pessoas honestas guerreiros e guerreiras, e cada um deles uma bênção de Deus na vida de Sebastião. Dia após dia, Sebastião trabalhava arduamente para sustentar sua família, enfrentando os desafios da vida com coragem e fé. Ele plantava os campos, cuidava dos animais, trabalhou arduamente na roça em plantação de café, trabalhou também como pedreiro, e era, por sinal, um ótimo pedreiro. Eu, particularmente, me tornei mestre de obras graças a ele. Sebastião amava sua esposa Tereza, que também já partiu para o Senhor. Agora eles vão se encontrar. Ele sempre encontrava tempo para estar ao lado de sua esposa e filhos, ensinando-lhes valores como honestidade. Caráter, respeito e amor ao próximo. Mesmo diante das dificuldades, Sebastião nunca desanimava. Sua fé é inabalável desde o dia que teve um encontro com o Senhor Jesus, que o libertou do vício da bebida e também do cigarro, e partir daí sempre seguiu a Jesus. Sua determinação era como uma luz que guiava sua família através das tempestades da vida. Ele era um exemplo de humildade e generosidade, sempre disposto a ajudar quem precisasse. Ao longo dos anos, Sebastião viu seus filhos crescerem e construírem suas próprias vidas, seguindo os ensinamentos que ele lhes transmitiu. E quando chegou o momento de descansar, Sebastião partiu deste mundo deixando para trás um legado de trabalho árduo, honestidade e amor. Parabéns, meu Pai, por tudo que nos ensinou. Agora só nos restam as lembranças. Que Sebastião de Camargo descanse em paz, sabendo que sua vida deixou marcas profundas nos corações daqueles que o amavam e o admiravam. Que sua memória seja eternamente lembrada, como a de um homem trabalhador, honesto e dedicado à sua família. A toda a família, desejo que o eterno Deus console os corações e que sempre lembrem de seu Pai, Sebastião de Camargo. Te amamos, Papai.